Música Empresários de sucesso, um oferecimento Cape Press, comunicação e assessoria de imprensa. Música Mais um empresário de sucesso ao vivo e eu vou conversar com a doutora Flávia Brito, advogada associada do escritório Souza Brito e Ribeiro. Olá doutora Flávia, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá Rodrigo, como vai? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui hoje. Eu estou bem, é um prazer recebê-la doutora e eu começo perguntando, o que é o auxílio por incapacidade temporária e qual sua disposição legal? Bom Rodrigo, o auxílio por incapacidade temporária é o famoso auxílio doença, né? Muita gente o conhece como auxílio doença e acabou que ele teve esse nome após a reforma da Previdência lá em 2019. Ele é um benefício que está previsto na Lei 8.213 de 1991, em seu artigo 59. Ele é destinado para todos os segurados que estão incapacitados para o seu trabalho por mais de 15 dias. Doutora, e quais são os requisitos aí para receber o benefício? Bom, nós temos três requisitos. O primeiro é a incapacidade laborativa, então o segurado precisa comprovar de fato que está incapacitado para a sua atividade, né? Para o seu trabalho. O segundo é a carência, então a lei exige que tenhamos no mínimo 12 meses de contribuição para a Previdência Social para termos direito a esse auxílio por incapacidade temporária. Aqui é muito importante a gente lembrar que existem algumas hipóteses em que a carência é dispensada. Uma delas é no caso de um acidente, então o segurado sofreu um acidente, vai requerer perante ao INSS esse auxílio doença e essa carência de 12 meses, ela é totalmente dispensada. No caso de doença grave, como é o caso do câncer, também a carência é dispensada, tá? O terceiro requisito é a qualidade de segurado. A qualidade de segurado nada mais é do que estar contribuindo para a Previdência Social. Então aquele segurado obrigatório, que tem a sua carteira de trabalho registrada, que está contribuindo para o INSS, ou aquele segurado facultativo, um contribuinte individual que está pagando o seu carnezinho em dia para o INSS, para a Previdência Social, ele mantém essa qualidade de segurado. Então assim ele consegue a qualquer momento, a partir da sua incapacidade laborativa, requerer a concessão deste benefício perante a Previdência Social e aí consequentemente ter essa concessão, né? Aqui também existe um outro ponto muito importante. Muita gente não sabe, mas existe um período de graça, né? O que é esse período de graça? É o empregado que deixa de trabalhar, que tem uma dispensa ali motivada, né? Ele é mandado embora do seu trabalho e durante esse tempo que ele fica sem trabalho nenhum, ele está dentro do período de graça. Então muita gente acha que não tem direito a esse benefício por não estar contribuindo para o INSS e acaba que deixa para lá, ele desiste. Ah, eu tenho a incapacidade, tenho uma doença, mas não vou atrás porque de fato eu não estou contribuindo. Entendi, doutora. Você falou aí do período de graça. Quer dizer então, para reforçar, que mesmo o desempregado, mesmo o desempregado segurado tem direito ao recebimento? Sim, mesmo o desempregado, tá? Digamos assim, que eu esteja trabalhando, tenho a minha carteira de trabalho registrada e aí eu sou mandado embora hoje. Em regra, a minha condição, o meu período de graça, a minha qualidade de segurado se estende por 12 meses. Então eu tenho até 12 meses, caso eu esteja incapacitada para o trabalho, de requerer esse benefício, esse auxílio por incapacidade temporária perante ao INSS. Além dessa regra dos 12 meses, existem também os períodos de extensão, algumas hipóteses de extensão. Uma hipótese de extensão é a contribuição por 120 meses ininterruptas para o INSS. Então aquele segurado que paga para o INSS por 10 anos, sem qualquer interrupção, ele consegue estender essa condição de segurado, esse período de graça, por mais 12 meses. E aí acaba totalizando 24 meses. Uma hipótese legal também, que quase nenhum segurado tem essa informação, é a hipótese do desemprego involuntário. Então aquela pessoa que tem a sua dispensa imotivada da empresa, comprova que está procurando um emprego, está tentando um emprego, inclusive recebeu o seguro de desemprego e não consegue de forma alguma voltar ao mercado de trabalho, ele também consegue estender o seu período de graça por mais 12 meses. Então é possível essa extensão por até 36 meses, dependendo aí do caso. Lá no nosso escritório é muito comum aparecer um cliente que está doente, está desempregado. O desemprego já é uma situação muito difícil. Então imagina um desempregado que está doente, está incapacitado do trabalho e não consegue emprego de jeito nenhum, e essa pessoa achar que não tem direito a benefício algum perante o INSS. Então eles chegam no escritório e me falam, poxa doutora, eu estou doente, vou no INSS, faço perícia, não consigo, eu acho que eu não tenho direito mais porque eu não estou mais contribuindo para o INSS. Então é muito importante nessa fase o segurado procurar um advogado especialista em direito previdenciário, porque assim a gente consegue analisar a carteira de trabalho dele, o KINIS, que são os dados dele perante o INSS, junto ao INSS, essas contribuições. E aí com essa análise a gente consegue estender essa condição de segurado e consequentemente conceder um benefício para esse segurado que tanto precisa. Perfeitamente, doutora. Uma pergunta aqui, como comprovar a incapacidade, hein? Bom, essa incapacidade, ela é comprovada através de uma perícia médica, né? Então aqui um ponto que é muito importante também, além dos outros que eu já disse, esse ponto muito importante é a gente diferenciar doença com incapacidade. Muita gente acha que por ter uma doença ela já não consegue mais trabalhar e aí vai até o INSS, pede para fazer uma perícia, pede pela concessão desse benefício e não consegue. Então a gente precisa diferenciar a capacidade da doença. Então um exemplo aqui muito simples, uma empregada doméstica, uma diarista, ela contribui lá para a Previdência Social, né? Temos todos os requisitos que a gente acabou de falar, carência, qualidade de segurado e ela tem inúmeras patologias ortopédicas. Então ela tem muito problema no ombro, muito problema na coluna e ao passar do tempo esses problemas vão se agravando, né? Então aí é estampada a incapacidade laborativa. Como que ela consegue comprovar essa incapacidade? Através de diversos laudos médicos, exames, receitas de medicamentos, de remédios que ela tome, né? Laudos elaborados por médicos especialistas em ortopedia. A partir daí, com essa documentação médica reunida, aliada aos outros requisitos, ao requerer um benefício no INSS, o auxílio doença, né? O auxílio por incapacidade temporária, certamente ela conseguirá pela concessão. Então, em resumo, não é porque eu estou doente que eu tenho a incapacidade laborativa. Preciso comprovar que aquela doença me prejudica no trabalho, me atrapalha. Então se ela me atrapalhar, se ela agravar o meu quadro laboral, então aí sim eu consigo comprovar que de fato eu tenho a incapacidade laborativa. Doutor, agora vamos imaginar uma situação aqui. Isso o segurado não consegue comprovar sua incapacidade para o INSS. E aí, o que é possível fazer? Então, infelizmente, Rodrigo, é muito comum acontecer isso aqui no nosso país, né? Então, vamos usar também esse exemplo da empregada doméstica. Ela tem toda a documentação médica, todos os laudos, todos os exames, marca uma perícia no INSS e, lamentavelmente, o perito diz que ela está apta ao trabalho, que ela pode retornar para o mercado de trabalho. Então, essa pessoa, normalmente, ela fica desesperada, porque ela já não consegue pagar as contas dela, não consegue trabalhar, não consegue um benefício do INSS, que é uma autarquia que a gente paga, né? Nossas contribuições, todo e qualquer trabalho que a gente exerce, a gente tem a contribuição previdenciária, e aí ela acaba entrando num estado de desespero. Infelizmente, é muito comum isso acontecer, mas existe uma possibilidade. Nós podemos ajuizar uma ação judicial em face da Previdência Social. Então, eu tenho esse indiferimento administrativo, né? Eu tenho esse não do INSS, dou a entrada numa ação judicial em face da Previdência Social, e lá, perante o juiz, perante a Justiça Federal, eu consigo que esse segurado faça uma perícia na especialidade das patologias dele, né? E aí, consequentemente, a gente tem mais abertura, a gente tem mais possibilidade de conseguir esse benefício. Então, não é perdido. O segurado que faz a perícia fala, poxa, não consegui indeferir, o que eu vou fazer agora? Na ação judicial, é muito mais fácil de a gente reverter essa situação e conseguir pela concessão do auxílio por incapacidade temporária. E na ação judicial, é possível a concessão de uma aposentadoria, doutora? Sim, é totalmente possível, né? Como eu disse no início aqui do nosso bate-papo, o auxílio por incapacidade temporária cabe para aqueles segurados que estão incapacitados de forma temporária. Mas existem também os segurados que estão incapacitados de forma total e permanente. A empregada doméstica, por exemplo, quanto mais ela trabalha, quanto mais ela exerce aquela profissão, cada dia que passa, as patologias se agravam. Então, nessa ação judicial, quando ela é submetida a uma perícia, com um perito especialista e de confiança daquele juízo, ela consegue comprovar que a cada dia que passa, com esse agravamento, ela já não vai mais conseguir nem exercer a atividade dela habitual, nem qualquer outra. Então, se esse segurado conseguir comprovar que a incapacidade dele é de forma total e permanente, ou seja, que ele não consiga mais exercer nenhuma, qualquer atividade, consequentemente, a gente tem a concessão da aposentadoria por invalidez, que após a reforma é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Nesta aposentadoria, também são exigidos aqueles requisitos que a gente falou no início. A carência, né? Salvo em caso de doença grave ou acidente, e a qualidade de segurado. Então, eu preciso ter essa condição de segurado, seja ele no período de graça, seja ele como contribuinte individual, facultativo ou empregado obrigatório. Eu preciso ter a qualidade de segurado para eu conseguir esse benefício do INSS. Doutora Flávia, informações preciosas, com certeza aí tirou dúvida de muita gente. Parabéns aí pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho e muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Hoje, Rodrigo, eu quem agradeço, viu? Muito obrigado pelo espaço, estou muito feliz em estar aqui com você. Espero que esse nosso trabalho, essa nossa entrevista, sirva para esses segurados que tenham dúvidas, né? Que precisam desse benefício e acabam, às vezes, desistindo porque não têm conhecimento do tema ou, às vezes, não encontram um especialista nessa área, tá? Então, assim, o meu conselho para esses segurados que passam por essa situação é procuram um especialista, não deixem para lá. Teve seu benefício indeferido? Vá atrás. A gente pode ajuizar uma ação contra o INSS, em face do INSS, comprovar que existe a incapacidade laborativa e até mesmo conseguir uma aposentadoria por invalidez. Então, assim, fico muito feliz em poder ter participado, né? E passar um pouquinho aqui do que eu conheço para todo mundo aí, para quem precisa. Muito obrigada, de verdade, de coração. Nós que agradecemos. Obrigado, doutora. E assim, finalizamos o Empresários de Sucesso ao vivo. Eu falei com a doutora Flávia Brito, advogada associada do escritório Souza Brito e Ribeiro. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Oi, gente. Eu sou a doutora Lília Alves. Eu sou dentista, especialista em harmonização orofacial. E esse é meu negócio. Eu vim aqui hoje para dar uma dica para vocês, gente. Como anda o seu estado de saúde físico e mental antes de qualquer procedimento estético? Porque isso, gente, é de extrema importância. Então, no primeiro contato com o profissional da sua escolha, faça aquele jogo aberto. Fale de todos os problemas de saúde que você tem. Porque, gente, pessoas com problemas sempre vai ter, mas tem que estar com problemas controlados. Então, pessoas com doença autoimune, diabéticos, imunossupressores, com exames em mãos e controlados, não há nenhum problema em realizar o procedimento. Na verdade, é até uma garantia que a gente tem para que a gente tenha um tratamento, um procedimento final estético de muito sucesso. Eu sou a doutora Lília Alves, eu sou especialista em harmonização orofacial. Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV, eu vou conversar com o Ricardo Alves, ele é CEO da Ragtech. Muito bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Obrigado, Cláudia. E agradeço pela oportunidade de estar participando dos 20 anos de Empresários de Sucesso. Muito bem, Ricardo. Conta para a gente um pouquinho sobre a história da Ragtech e tecnologia. Como você ingressou nessa área? Olha, eu estou na área de tecnologia desde os meus 16 anos. Trabalhava em casa. Aí, a partir de 2004, lá pelos 19, 20 anos, eu abri uma empresa de informática mesmo. Venda de computadores. E, desde essa época, eu venho trabalhando na área de tecnologia. Sempre migrando, né? Vendia peças de computadores e depois eu migrei para rede estruturada, até chegar na área de telecom em 2012. A área de provedor de internet. E, desde 2012, venho caminhando e melhorando cada vez mais a tecnologia e tudo dentro da empresa, né? E, hoje em dia, qual você diria que é a maior importância da Ragtech para os serviços corporativos? Olha, eu tenho... Hoje, na área corporativa aqui, eu tenho bastante clientes. Tem bancos, tem usinas, tem várias empresas mesmo, né? E essas empresas, eu tenho um cuidado maior com elas. Além dos clientes residenciais, né? Com a venda de internet, link dedicado, né? E a gente tenta sempre dar o melhor da minha empresa para esses clientes, né? Além de eu ser um provedor, eu atendo outros provedores de serviço, ajudando, né? E ajudando esses clientes e que viram parceiros e amigos, né? Não só de várias outras empresas já atendendo várias cidades também, né? Nessa área corporativa. Ricardo, a gente está vendo cada vez mais um número maior de acessos à internet e streamings. Então, a gente está vivendo um momento bem único, né? Qual o papel da Ragtech aí para esse mercado tão em ascensão? Tivemos que, desde o ano passado, aumentar o nosso link, banda de internet também. Tivemos que contratar mais banda para as operadoras. Aumentou em média de 80% o nosso tráfego real hoje, né? E, com isso, se eu não tivesse ampliado, eu não estaria conseguindo esse mercado, né? De provedores e tudo. Porque tem que garantir uma banda para o cliente ou senão começa a ficar ruim, né? A performance de todos esses... Essa tecnologia hoje, né? Do home office, juntamente, faz videoconferência, todo mundo em aula, né? E a gente teve que melhorar em equipamento no geral mesmo, sabe? E não só eu, como vários clientes meus também, de provedores, eles tiveram que correr atrás também. Ou senão, iam perder muitos clientes, né? E as empresas de telecom em si estão em cima, né? Hoje. As maiores. E como você vê a importância de levar esse acesso à internet às cidades do interior do país? Olha, eu estou na capital, certo? E também tenho alguns interiores. Nos interiores, eu já estou chegando com tecnologia em fibra para eles, alguns, né? Aqui no estado. Quando você chega com essa tecnologia e a pessoa tem uma mesma banda, valores de uma capital, muda muito para eles, né? Porque as grandes operadoras acabam fazendo lá só o que é obrigado, né? Então, hoje, os provedores pequenos, igual eu e vários outros no estado, que estão levando essa internet, estão levando essa tecnologia para o interior. Não só Goiás, mas eu acho que é o Brasil inteiro, né? E as grandes operadoras aí, elas têm perdido muitos clientes para os pequenos, né? Onde eles já não atendem, na capital mesmo aqui, e se a gente contabilizar aí de provedores aí, o que cresceu foi muito, muito mesmo, né? Empresas aí vindo de toda a região, né? É um mercado em ascensão, né? Tecnologia e telecom. Telecom, a gente não teve problemas financeiros, igual outras empresas tiveram nessa, de 2020 para cá, né? Empresas fechando, eu mesmo tive que praticamente dobrar o número de funcionários de 2020 para cá, certo? Muito bem, nesse setor aí que é tão concorrido, como você mesmo falou, e como vocês vêm fazendo, o que vocês vêm fazendo para se destacar no mercado? Qualidade. Tem que ter qualidade, não ficar... Porque hoje eu vejo o seguinte, muitas empresas, elas não têm o... Elas não se abrem com o cliente, elas é bem fechadas, né? Talvez o cliente está com um problema, e muitas das vezes eles não conseguem resolver. Aí chega em mim, eu já tento resolver, e já resolve o problema do cliente naquele momento ali. Eu falo, ó, seu equipamento está com problema, seu equipamento já está obsoleto para o que você quer, e a gente tenta sempre ajudar esse cliente, né? Muitas das vezes aqui eu já ajudei vários provedores aqui, que não começaram pequeno, estão comigo até hoje, estão crescendo. Tem vários aí que não tinham 100 clientes, hoje estão com mais de 1.000 clientes, 2.000 clientes na base deles, e sempre estão perguntando, ó, o que você faz de melhor, o que você tem de melhor? Se esses clientes querem o nosso serviço, eu passo para eles e tento ajudar. E assim, muitos indicam, ó, fala com o Ricardinho, o Ricardinho resolve para você, fala com o Ricardinho lá, vê se ele tem, te ajuda. E a gente, graças a Deus, tem ido nesse lado, né? E os clientes têm gostado, né? E com esse mercado aí em ascensão, quais são as expectativas futuras? Como estão os projetos de expansão aí da empresa? Olha, para 2021 e 2022, eu penso em chegar em torno de 10 a 12 mil clientes. Hoje eu estou em média de 5 mil clientes. E isso residencial, tá? E a parte de corporativa, eu imagino que eu devo aumentar ela 100%. Aumentando bastante essa demanda. É, que suas expectativas aí todas aconteçam em breve, viu? Agradeço muito a sua participação hoje aqui no Empresários de Sucesso, Ricardo. Obrigado. E vamos trabalhar 2021, vamos até que fique tranquilo, né? Tudo na empresa e melhora cada vez mais. Esse é o meu objetivo, né? Eu conversei com o Ricardo Alves, ele é CEO da Ragtech. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. A empresa Test Foods, localizada em Miami, na Flórida, é especializada no ramo de alimentação. Todo o processo de fabricação é desempenhado por uma equipe altamente qualificada e responsável. Atualmente, a distribuição é feita em diversos países da América e da Europa, nos maiores supermercados da região, aumentando as margens de lucro dos estabelecimentos. Hoje, atuam com uma linha de produtos premium, como néctar de maçã, uva, manga, abacaxi, caju, água de coco, bebidas energéticas. Apresentam um novo conceito de nutrição sustentável e tecnologia de última geração. Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV, eu converso com o Evenor Matos, ele que é proprietário da EMJ Taste Foods. Olá, Evenor, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, seja muito bem-vindo. Agora, eu gostaria de saber como surgiu a EMJ, em que momento surgiu da sua trajetória e também sobre a sua trajetória como empresário. Bom, Estela, a EMJ surgiu em viários internacionais, que eu andei fazendo também o Muda Fora, sobretudo nos Estados Unidos. E me deparei com sucos inicialmente de frutas que não eram bem ainda, não tinham aquela qualidade que a gente esperava. E como eu moro no Brasil, né, e aqui a gente é um celeiro de alimentos, né, nós resolvemos desenvolver um produto com uma qualidade um pouco melhor, né, com mais frutas, sem misturas, diminuir os aditivos. E surgiu a ideia de eu criar essa marca, Taste Foods, né, e essa marca era uma marca registrada nos Estados Unidos, é americana. E nós produzimos inicialmente esses produtos aqui no Brasil, né, com qualidade superior até mesmo aos produtos produzidos no próprio Brasil. A gente procura, evita misturas no suco, são as frutas sempre puras, né, com qualidade. E começamos a empresa, né. Isso foi por volta de 2018, né, aí o projeto inicial. Nós somos bem recentes no mercado, mas a gente criou a marca em 2018, desenvolvemos projetos, fomos desenvolvendo os produtos, né, e lançamos o mercado faz um ano e meio. Agora, se a gente falar em diferencial, qual é o diferencial da MJ Taste Foods e qual seria o segredo do sucesso na sua área, na sua opinião? É, nós procuramos também mudar um pouco a característica dos produtos hoje que existem no mercado, né, você vê aqui que a Taste Foods, ela tem uma característica mais irreverente, né, voltada também para o público infantil, não tem só aquela cara de ter a fruta estampada na caixa, que 99% dos sucos hoje são dessa forma, né. E também tiramos também uma mistura que existe principalmente aqui no Brasil e mundo afora, que muitos sucos utilizam a maçã como adoçante dos sucos, né, e isso não é bom para a saúde também. Então nós retiramos, todos os nossos sucos são feitos da fruta pura, então você toma uma uva é uva, você toma uma abacaxi é abacaxi, uma manga é manga, não tem misturas, né. Então fizemos esse diferencial para entrar no mercado como o Nectar Premium, né, então eu tenho os sucos de frutas também, temos também água de coco, também que é natural do coco aqui no Brasil. Muito bom. Evenor, agora falando sobre a pandemia, né, vocês surgiram no mercado e logo a pandemia começou, como que vocês fizeram para se sustentar e para se manterem no mercado? Realmente a pandemia afetou o nosso negócio fortemente, então só nós, mas acho que todos os exportadores no Brasil de produtos, porque os fretes praticamente triplicaram, né, nós estamos passando agora no exato momento agora em que os fretes triplicaram, por exemplo, para os Estados Unidos, né. Então isso está afetando o mercado como um todo, então para a gente poder sair e se manter no mercado, a gente começou a buscar alternativas de mercado fora dos Estados Unidos, né. Então a gente já está exportando já para a Europa, já estamos exportando para a África, Oriente Médio, que tem alternativas e fretes menores nesse exato momento da pandemia, enquanto a gente aguarda a acomodação do mercado, né. Certo. E o forte da sua empresa são os sucos, então, sucos de frutas, certo? Exatamente. A Teste Foods é uma marca de alimentos, né, foi criada como, o projeto é uma marca de alimentos, então a gente vai ter novos produtos em prateleira que estão sendo desenvolvidos atualmente pela Teste Foods. Então a gente iniciou com os negras de fruta e agora já estamos em água de coco e vamos começar a desenvolver também, já estamos em desenvolvimento de outros produtos, como o açaí, o mel de abelha, castanhas, granolas, então tudo isso vai entrar no mercado mundial aí. Produtos super brasileiros, então? Produtos brasileiros, né, buscando sempre fornecedores da melhor qualidade possível para a gente ter o diferencial também aqui dentro do próprio Brasil, porque a gente também, a partir de 2022, a gente vai começar a vender o produto também no Brasil, não só para o mercado. A Teste Foods nasceu para ser vendida a nível mundial, mas a aceitação está sendo tão grande aí fora e o público aqui no Brasil acabou pedindo, algumas pessoas que conheceram, e a gente está começando a colocar o produto no Brasil também. Então em breve os brasileiros também vão poder desfrutar da Teste Foods. Olha só, que maravilha! Agora, além desses novos produtos que estão aí em vista, quais são as expectativas para o futuro? Como você imagina a Teste Foods nos próximos anos? Bom, o nosso business mesmo é ter a empresa como uma marca mundial, né? Então a gente vai sempre trabalhar para que ela esteja presente praticamente em todo mundo, né? Em todos os mercados que a gente possa estar atuando, Europa, Oriente Médio, como eu falei, Estados Unidos, África, China. Então a ideia deve ser uma marca mundial, né? E que a gente também tenha vários produtos, não só, como eu falei, a parte de sucos. A gente vai desenvolver novos produtos e vamos colocar no mercado. Então a ideia é que a Teste Foods seja uma marca realmente internacionalmente conhecida. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Estamos trabalhando para isso agora. Muito bom. Evenor, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso. E tudo de bom para você. Que você volte pessoalmente para conversar com a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Estela. Espero que você tenha a oportunidade de provar nossos produtos em breve aqui no Brasil também. E fora, quando você estiver viajando, né? Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada, Evenor. Tchau, tchau. Um abraço, obrigada aí. Até mais. Eu conversei com o Evenor Matos, que é proprietário da EMJ Taste Foods, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo nos nossos estúdios o Leonardo de Castro. Ele que é especialista em apostas esportivas e fundador do grupo TLC Master. Oi, Leonardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Estela, tudo bem com você? Primeiramente, agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeado de realmente ter o espaço para falar um pouco mais da minha profissão, que é pouco conhecida por aqui ainda, né? É um prazer estar aqui com vocês. Legal, Léo. O prazer é nosso. Agora vamos começar nosso bate-papo explicando para quem assiste o que é o seu trabalho, né? E o que é ser tipster? O que é essa palavra? Tipster é uma profissão um pouquinho complicada. Às vezes tem até uma dificuldade de explicar para o pessoal. Então, o traceta é um paralelo para ficar mais fácil de exemplificar. O tipster é quase aquele profissional engravatado que vocês costumam ver nos filmes ali, né? Trabalha na bolsa de valores, fazendo operações. O tipster nada mais é do que um profissional que entende da área de esportes e você paga para que ele faça análise para você fazer as melhores apostas do mercado. Então, basicamente, é um profissional que analisa o risco para alocar melhor o seu dinheiro. Sim. E, Léo, em que momento da sua vida, da sua trajetória profissional, você decidiu empreender de fato? Você é bem novo, né? Gostaria que você contasse aí para a gente. Eu tenho 21 anos, né? E eu meio que nasci já. O pessoal sempre fala que você vem empreendedora, você nasce com ela, né? Eu, desde pequeno, fazia ali desenhos sobre o que eu iria fazer quando eu crescesse para ficar rico. Quando você cresce, você vê que a vida não é tão fácil assim e você tem que correr para outros caminhos. Eu sempre tive uma certa dificuldade em trabalhar para terceiros ali, em cumprir ordens e fazer as coisas exatamente da maneira que outra pessoa queria. Então, como eu queria ter um papel de destaque, como eu queria realmente poder mostrar algo de diferente, o meu potencial, eu vi que para aquilo ali eu teria que fazer uma coisa minha. Eu teria que realmente correr alguns riscos e ser o nome de alguma empresa, ser o funcionário ali que realmente vai ter um destaque. Léo, como que você teve a ideia de fundar o TLC Master, esse grupo? Eu sempre, desde pequeno, gostei muito de esporte, sempre gostei muito de assistir, já fiz de tudo, tênis, futebol, tequiando, natação, já tentei de tudo ali. E sempre gostei muito dessa área e desde a época de escola, às vezes o pessoal pergunta, quanto tempo que você aposta? Eu falo, cara, eu tenho 21 anos e aposto há 8. Eu só falo, ah, mas o que conta é essa? Eu falo com 13 anos na época de escola e meus amigos já tentavam ali apostar. E o começo da trajetória é um pouco difícil, você perde muito ali antes de começar a ganhar, até entender, mas eu sempre fui muito inquieto. Então eu entendi que se eu estou perdendo, tem alguém ganhando do outro lado. Como que eu faço para chegar desse outro lado? E aí fui estudando, fui tentando desenvolver meus métodos ali, conhecendo mais do mercado. E aí, antes de eu sair do meu último emprego, eu comecei a criar um grupo. O grupo era gratuito, fui mostrando o trabalho e quando eu vi que tinha realmente um pessoal gostando e ganhando junto comigo, eu tive a ideia de criar o TLC Master. Sim. Léo, como é que é empreender nessa área tão nova no mercado? Acho bacana empreender numa área nova porque, de certa forma, é até mais fácil do que entrar num mercado saturado. É um mercado que começou, tem pouco tempo, mas está dando um boom ali, uma explosão, está crescendo bastante. Está chegando cada vez mais, cada vez mais tipsters também, cada vez mais grupos. Mas eu acho que quem realmente tem qualidade sempre vai se destacar, independente da saturação do mercado. Com certeza, sem dúvida. Léo, quanto você investiu em tempo, em dinheiro, em dedicação, em estudos? Você consegue mensurar? Quanto você investiu aí para chegar onde você está? Realmente não, eu não consigo ter essa resposta. Porque em questão de tempo, eu trabalho ali praticamente o meu dia todo. Sete dias por semana, costumo trabalhar de oito da manhã até uma da manhã. Então, realmente, a minha vida é aquilo, não tem como mensurar isso. E em questão de investimentos financeiros também, não. Eu nunca fui de fazer curso. Quando eu iniciei, eu não achei que tinha algum ali que seria capaz de me agregar muita coisa. Então, aprendi na prática, o que também é bem caro financeiramente, o que você aprende perdendo. Então, é bem difícil mensurar essas questões aí. E, Léo, que dica você daria para quem quer começar a apostar e para quem quer investir nesse tipo de negócio? O mesmo conselho que eu dou para quem quer entrar nesse mercado de apostas esportivas, opções binárias, bolsa de valores, tudo a mesma coisa. Eu acho que o essencial é estudar, tentar desenvolver métodos, tentar manter a cabeça tranquila, porque o principal desses mercados é o mental. E eu acho que essa questão do estudo é muito importante, porque eu vejo o mercado como uma escalada, um ranking. Então, quando você entra, tem muita gente à sua frente. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais você entende daquele mercado, você vai subindo degraus e vai estar cada vez melhor colocado ali no ranking de pessoas que realmente entendem daquele negócio. Enquanto você vai estar por baixo, você obviamente vai estar perdendo para quem está por cima. Então, é estudando que se escala esse ranking ali. E o meu conselho é esse, estudar, estudar, estudar. Isso mesmo. E, Léo, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje e que você já enfrentou no passado? Acho que o grande desafio dessa profissão é mostrar realmente o profissionalismo que pode haver nas apostas esportivas. Muita gente enxerga as apostas ali como um vício, como uma doença, como coisas ruins relacionadas a isso. Só que o apostador profissional, o típico, em geral, não é aquele apostador de brincadeira, que torce para um time e aposta nele, que faz as coisas ali por emoção. Tem toda uma metodologia, estudos, estratégias que fazem a gente ser lucrativo. Então, o trader ali, o apostador ali, o típico, sofre muito com isso. Muitas vezes pela falta de credibilidade que as pessoas dão. É sempre um conselho que eu dou para os meus membros. Às vezes eles falam, ah, Léo, como que eu faço que minha família não acredita em mim, minha família ria, minha família fala que isso aí não é uma coisa que vai me dar dinheiro. Fala, cara, a única maneira de você mostrar isso é com resultados. Ganhou dinheiro? Compra alguma coisinha ali, compra a televisão para sua mãe, compra alguma coisa para você, que as pessoas vão ver que você está progredindo na área e a única maneira que você passa é ter credibilidade nisso. Bacana, Léo. E o que você diria para o Leonardo do passado, no começo da sua jornada como empreendedor? O que eu diria para o Leonardo do passado é o mesmo que eu me digo todos os dias. Quando você começa a crescer, quando você começar a ter qualquer relevância, você vai sofrer muito com críticas, vão ter pessoas que não vão gostar do seu trabalho ou, às vezes, até concorrentes que tentam minar o que você faz. Eu acho que o melhor conselho é você saber quem você é, saber a sua índole, quais são os seus princípios e fazer tudo embasado naquilo. Qualquer decisão que você tomar, qualquer coisa que você decidir criar ou fazer, você vai sofrer críticas e você vai ter apoio. Eu acho que você não pode subir um degrau na confiança quando você tem apoio e nem descer quando você tem críticas. Eu acho que você tem que saber quem você é, o que você faz que realmente é de acordo com o seu perfil, que não vá contra os seus princípios e fazer aquilo ali de consciência limpa. Sim, sem dúvida. Léo, agora falando sobre futuro, daqui para frente, como é que você enxerga o seu negócio? Como é que você se enxerga como empreendedor? Você tem algum projeto para dividir aqui conosco? Enfim. Acho que o maior ganho que o apostador tem não é o financeiro. Eu acho muito bacana quando a gente recebe algumas mensagens de membros ali que são realmente muito importantes para a gente. Como eu falo, às vezes eu vou dormir sorrindo com a mensagem que eu recebi de alguém. Teve um caso, por exemplo, que me marcou muito, que um rapaz ali me mandou mensagem e falou Léo, queria te agradecer muito pelo seu grupo, pelo seu trabalho, por ter me apresentado isso. Eu estava passando uma situação financeira delicada, eu entrei no seu grupo com 50 reais, fui apostando ali algumas coisas e hoje eu consegui comprar uma chuteira que meu filho estava me pedindo. Falei, cara, olha para você ver, hoje o filho desse rapaz aí vai chegar em casa e vai ver o pai como um herói e o pai está acreditando isso para mim. Então eu acho que a função de tipster, ela tem esse ganho em feedbacks, em mensagens de membros que vai muito além do financeiro. Então o meu objetivo é crescer, chegar a cada vez mais pessoas e receber mais mensagens como essa. Que legal. E Léo, como é que a gente te encontra nas redes sociais? É, o meu principal trabalho ali é no Instagram, tipsterleocastro, e também tem o meu grupo no Telegram, mas ali pela bio mesmo do Instagram você consegue acessar os grupos, mas o contato maior é pelo Instagram mesmo. Muito bom. Léo, foi um prazer te conhecer, muito obrigada pela sua participação, ainda mais sucesso para você e que a gente se encontre mais vezes, tá bom? Obrigado, o prazer é todo meu, eu fico lisonjeado mais uma vez com o convite e espero que eu tenha conseguido mostrar realmente ao público o que é um tipster ali, qual é a minha função. Com certeza. Léo, obrigada. Obrigado a você. Eu recebi nos nossos estúdios o Leonardo de Castro, ele que é empreendedor e especialista em apostas esportivas. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Você sabe o que é tebori? Hoje em dia, a palavra tebori é muito utilizada no Brasil para se referir ao indutor manual usado na micropigmentação. Nós aqui do Japão sabemos exatamente o que significa essa palavra e eu vou explicar pra você. Tebori é uma palavra japonesa referente à técnica utilizada pelos mais antigos tatuadores que faziam tatuagens com bambu afiado ao invés das convencionais máquinas de tatuagem. A palavra te significa mão e bori vem de hori, que significa esculpir. Logo, a palavra tebori significa esculpir a mão. No Japão, o indutor manual conhecido como tebori no Brasil é chamado aqui de tebori pen, que significa caneta de esculpir a mão. No Japão, até hoje, alguns tatuadores da arte, o abori, que é a tradicional tatuagem japonesa, utilizam a técnica tebori e algumas tatuagens feitas com essa técnica demoram até 5 anos para ficarem prontas. Porém, são tatuagens perfeitas com traços e cores extremamente bonitas. A técnica tebori na micropigmentação nos possibilita alcançar resultados maravilhosos, com fios super finos, delicados e extremamente naturais. Mas não se preocupe, não vai levar 5 anos para você ficar com a sobrancelha pronta. Mas isso eu posso te falar numa próxima dica. Fiquem ligados! Apesar do aumento na procura pela hipnose, o método terapêutico ainda enfrenta muito preconceito. Na verdade, são os mitos e os medos da hipnose. É algo muito hollywoodiano. São coisas que a gente vê em filmes, que a gente vê na TV. Já o nome hipnose, ele já não é de uma forma correta. Hipnose é o deus do sono. Então, a pessoa acredita que hipnose, ela vai perder o controle, ela vai estar dormindo. E pelo contrário, né? Hipnose é assumir o controle, é ter mais foco, é ter mais concentração. Então, tem muito mito que envolve ainda a hipnoterapia. A Madalena ficou conhecida pelo sucesso como executiva de carreiras. Mas há 5 anos, depois de ver a filha passar pelo processo de hipnose, acabou se apaixonando pela área. Eu sempre trabalhei com treinamento comportamental, desenvolvimento humano. E um dia eu estava no meu escritório, minha filha gosta muito de um cara que faz mágica, faz hipnose para entretenimento, palco. E ela estava assistindo um vídeo no YouTube. E um amigo meu, que vai conversar com você logo menos, o Marcelo Mons, falou, olha, eu sei fazer tudo o que esse cara faz. E ela falou que ela queria ver como que era. Ele foi lá, fez uma brincadeira, uma metáfora com ela. Só que eu entrei em choque. Porque eu falei, e aí, ela vai voltar? O que vai acontecer com ela? Qual é o perigo? Qual é o risco? Mas me apaixonei profundamente. Ela teve a vida dela transformada. Ela tinha alguns problemas, como hiperhidrose. Isso ajudou muito ela naquele momento. E aí eu quis conhecer. Ao longo dos atendimentos, a Madalena conta que percebeu como os resultados com a hipnose podem ser rápidos. Quando eu conheci, me apaixonei pelo processo da hipnoterapia. Entendi que hipnose é uma técnica. Que através da terapia transforma a vida de pessoas. Eu fui buscar os maiores e melhores institutos. Me certifiquei internacionalmente. Hoje também com o MBA. É o primeiro MBA em hipnoterapia no mundo. E o que eu faço todos os dias é trazer mais saúde emocional. Mais saúde na parte comportamental. Para pessoas e até grupos de pessoas. A Madalena também conta que hoje consegue usar a hipnose para ajudar os profissionais que a procuram para recolocação no mercado de trabalho. Eu acredito assim. Todas as terapias trazem algum benefício. Hoje a gente vive num mundo que a gente é imediatista. A gente precisa de resultados rápidos. E a terapia com a hipnose, ela traz resultados muito rápidos. Então, quatro sessões, uma hora e meia, duas horas. Eu já tenho o resultado esperado para diversos casos, diversos aspectos emocionais na vida dessa pessoa. A hipnose tem como principais benefícios trazer principalmente qualidade de vida para as pessoas. Quando a gente fala de ter muito mais foco, disciplina, fatores comportamentais que muitas vezes as pessoas trazem algum tipo de conflito, de incômodo. Através do método de hipnose, através da terapia, usando a hipnose, a gente consegue trazer essas melhoras para a vida das pessoas. Apesar do público executivo representar a maior parte dos atendimentos, o Marcelo conta que eles já são procurados por pessoas com outros perfis. Exato. É sempre bom lembrar que o maior público são de executivos, gestores, diretores, VPs, CEOs, enfim, essa turma. Porém, hoje em dia, quem é que não precisa de receber uma atenção maior, um cuidado maior com relação às suas emoções? Então, o público é variado. Existem senhoras, donas de casa, outros profissionais, profissionais liberais, para tratar de ansiedade, depressão, fobia, questões de dificuldades sexuais, enfim, muita demanda desses outros públicos também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho